A CIDADE NO BRASIL Fácil fazer como todo mundo faz Um tiro certeiro, modelo que vende mais Mas nós dançamos no silêncio Choramos no carnaval Não vemos graça nas gracinhas da TV Morremos de rir no horário eleitoral Seria mais fácil fazer como todo mundo faz Sem sair do sofá, deixar a Ferrari pra trás Seria mais fácil como todo mundo faz Um milésimo gol sentado na mesa de um bar Mas nós vibramos em outra frequência Sabemos que não é bem assim Se fosse fácil achar o caminho das pedras Tantas pedras no caminho não seria ruim Mas nós vibramos em outra frequência Sabemos que não é bem assim Se fosse fácil achar o caminho das pedras Tantas pedras no caminho não seria ruim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL